As pessoas mais estranhas da internet Volume 2 Aleozinho, por que não é o parte 1? Aleozinho, você é muito ruim com cronologia É porque eu assisti muito vídeo grande hoje, rapaziada Aí eu peguei o menorzinho Tem agora que vocês tenham cá Um vídeo primeiro não influencia o outro Assim, não impacta significativamente Porque não é de continuidade É uma parte 2 de um vídeo Que vai apresentar novas coisas, tá ligado? Não é, você consegue assistir Se tivesse 5 volumes, você conseguiria assistir os 5 Sem ver o primeiro Porque não é continuo, tá ligado? É cada uma parte diferente, rapaz Então vocês tem que me parar de julgar Quando eu erro a ordem Porque às vezes nem é importante Por fator história Agora, quem, ó Nesses trajes Né, quem vai desconfiar Que eu possuo uma torneira De soco inglês e um furador de coco Pessoas estranhas é um top Poxa, a mulher casando com um boneco Eu sei que é isso não, sei que é isso não E como sempre Eu começo pelos casos mais leves e, entre aspas, normais Tá bom, tá bom E vou indo até os mais sombrios Tá bom Com o decorrer do vídeo Tá bom Então, pega uma coisa pra comer Fica confortável Eu já comeu, JJ Eu já comi já Eu já comi, JJ E a vida e medo É não Acho que a vida e coisa estranha Foi preciso contar com a ajuda Nos seguranças E não é que no final Deu tudo certo E esse casamento Realmente aconteceu Ah, mas isso não era Brinha, né Brinha, mano Não, não, não Não, não, não Mas por que teria tanta gente me mandando o arroba dela no meu Instagram? Olhando nos comentários Temos diversos falando sobre um certo alguém Chamado Marcelo Foi aí que eu descobri que o Marcelo era um boneco O qual deu uma grande visibilidade para a mulher E, aparentemente, ela o considerava o seu namorado de verdade Com o perfil todo girando em torno do seu relacionamento com ele Ela o levava em todos os lugares E, em festas, sempre dançava com o seu amigo Era o namorado do namorado Pega na bunda dela Safado, mano Cala aí, Marcelo O que é isso aí, mano? Eu tô vendo ali o Marcelo enfiando o dedo na bunda dela Se é que ele existe na internet Quando a mulher resolveu se casar com o boneco Fazendo até mesmo uma cerimônia para o evento Com direito até mesmo a uma lua de mel Eu não posso mentir Eu tô até um pouco emocionado aqui Após o casamento O Marcelo é muito feio, mano Parece o Manuel Marcelo, o Manuel Gomes Normalmente Mas se você achou que iria parar por aí Temos este vídeo onde ela mostra um quarto de decorações infantis Sim, fellas Ela estava grávida Ei, me chamem de fellas, não Me chamem de fellas, não Não, não de fellas, não O Marcelo é atacante demais, filho O Marcelo é atacante demais, filho Ou também com uma boneca Segundo ela Marcelo negou qualquer envolvimento com outra mulher E teria... Ah, e como foi que ela descobriu? E pedido perdão Abre aspas O amor que eu sinto por ele Achei de que... Dormindo pelado de concha Se ele negou qualquer envolvimento Vai que ele pediu desculpa E como é que ela sabe que traiu Se ele negou Me fez perdoar Não completamente Mas não acho que poderia viver sem meu marido Ok, agora falando sério Qual a história verdadeira por trás dessa mulher? Ela teria realmente enlouquecido como muitos comentários estavam falando? Ou simplesmente fez aquilo pra ficar famosa? Bom, Mervonete é formada em pedagogia Mas infelizmente ainda não conseguiu achar emprego na área desejada E nem vai, tá? E nem... Desse jeito aí Desse jeito aí Sinto muito, Luzanete Complicado, hein? Mas alguém simplesmente confiar suas crianças a uma mulher que se diz que é casada com um boneco Enquanto isso, ela trabalhava como diarista pra sustentar seus dois filhos O grande objetivo de Mervonete é chamar a atenção da mídia nacional Sobretudo de apresentadores de televisão como Luciano Hulk e Rodrigo Faro Pra ganhar a sonhada casa própria O boneco Marcelo foi criado pela sua mãe Na época da pandemia Vendo assim uma oportunidade de chamar a atenção Ela começou a postar esses vídeos com o boneco Os quais rapidamente se espalharam Obviamente, assim como eu e todos que estão na internet Ela foi vítima de diversos comentários maldosos E não só comentários brasileiros Mas sim de diversos outros países Porra, mas... É que aquela que... Não é porque é assim, bicho É porque não tem como elogiar, mano Não tem como elogiar E normalmente vai ter críticas Porque... Tu viu que a mulher casou com um boneco Aí você vai ver o boneco com um boneco aí feio Não é nem que ela casou com um boneco feio É que ela casou com um boneco Até da Arábia, cara E novamente ela frisa em uma entrevista Tenho fé em Deus que vou conseguir minha casinha Vou balançar a chave com meus dois filhos E mostrar que nenhum sonho é impossível Bom, eu espero que esse vídeo ajude a divulgar ainda mais O sonho de Mervonete Não, é Mervone É Mervone, eu falei errado Meu Deus, passou o vídeo todo e chamando o nome da mulher Ai não, JJ Mas... Agora vai ficar meio Mervonete mesmo Ai, esse cara, mano Eu gostei Oi, tá O que é isso? Sitting and Smile É uma perform... Cê tá aí Performance artística de residência de Benjamin Bennett Benjamin olha para uma câmera de vídeo Que o grava sentado e sorrindo imóvel Por quatro horas seguidas Ele carregou seu primeiro vídeo Sitting and Smiling Em 28 de julho de 2014 Nos anos seguintes Ele carregou vídeos semelhantes a uma taxa de cerca de um por semana Atualmente, seus vídeos ganharam mais de 29 milhões de visualizações E ele conta com cerca de 370 mil inscritos O mais bizarro desses vídeos É a total falta de explicação sobre o que eles são Ou quem é Benjamin Bennett E ele é um exemplo de como as coisas sem sentido Chamam muita atenção na internet Porém, ao longo desses anos Alguns incidentes aconteceram durante as suas transmissões Durante a live número 5 Algo bizarro aconteceu Muitos estavam dizendo que aquilo era um ladrão E se for, creio que... Ele até mesmo ficou assustado Com o cara sorrindo em frente a uma câmera Sem esboçar nenhuma reação Perante ao fato da sua casa estar sendo roubada Este incidente chamou a atenção online E o vídeo atualmente tem mais de 7,8 milhões de visualizações Em um incidente separado Em sua transmissão número 52 Tá bom, parei, 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 parei Não tenho paciência não Hiperatividade não deixa Me... 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 É bem nojento Ele nunca reconheceu isso Ou quebrou a compostura E continua sentado e sorrindo para a câmera Como se nada estivesse acontecendo Porém, se você acha que isso foi mais estranho É porque não viu a transmissão 238 e 257 A qual ele quebra a sua postura E começa a chorar no meio da live Oxi Mano, quem é que assiste essa live todinha, mano? Um revisor comentou que Um dos aspectos mais estranhos desse projeto É sua aparente falta de explicação Um escritor do The Atlantic escreveu Sentar e sorrir é, portanto Uma versão extrema do envolvimento com o presente Leva conceito Mano, 4 horas, mano Tu é doido Tipos como atenção plena Talvez não seja coincidência Que a postura da perna cruzada de Bennett 4 horas por dia, muita coisa, pô Atenção ao presente e desconforto com a velocidade E a ocupação da vida moderna Os empurra até que sejam desagradáveis E até mesmo insuportáveis Ao tornar os vídeos inatingíveis Bennett sugere que Experimentar o tempo de uma forma tão medida Focada e real É impossível Mas claro Bennett consegue sorrindo o tempo todo Seja lá quem for esse cara Eu acho que ele tá precisando De uma namoradinha Eu não consegui passar 10 minutos Eu não consegui passar 10 minutos Eu não consegui fazer nada Oxi. Big Money Tea era um canal com poucos inscritos e praticamente não assistido, onde um homem chamado Trent Pascal fazia upload de vídeos de seus carrinhos de controle remoto, além de algumas viagens e trends mostrando seus dois filhos e sua esposa de nome Savannah. Era o tipo de conteúdo que um pai colocaria no YouTube para que ficasse de recordação, para que eles pudessem olhar para trás e se lembrarem dos bons momentos. E até então, parecia ser um canal normal do YouTube. Parecia. O canal ficou ativo até o final de outubro de 2020, até que ele fez o pelude do seu último vídeo. No dia em que este vídeo foi postado, mais precisamente em 21 de outubro de 2020, Trent se escondeu no chuveiro de seu banheiro, esperando a sua esposa. Após assistir o vídeo, eu creio que você já concluiu que as intenções do homem não eram boas. Como já foi de se esperar, ele executou a sua esposa Savannah. Teorias dizem que ele já teria feito isso antes mesmo de gravar aquele vídeo. E mesmo com esse fato horrível, o homem arruma o seu cabelo e parece se preocupar com a sua aparência em frente às câmeras. Mas apesar das teorias, eu não acho que ele já tinha feito o crime. Pois note que ele olha para a direita de peças vezes de uma forma preocupada. E no final do vídeo, parece notar a chegada de alguém em casa. Logo o homem corre para se esconder. Muitos pensaram que ele estaria preocupado com a chegada da polícia. Mas eu considero que aquele seria a sua esposa chegando em casa. Logo o homem correu para o banheiro e o resto vocês já sabem. Provavelmente é isso mesmo. Após publicar o vídeo, ele ligou para a tia de Savannah para confessar o seu crime. Ele saiu de casa e foi encontrado em uma Walmart local, onde tentou reagir. Mas a polícia foi mais rápida. Ih, foi de beijo. Ele foi julgado e levado à prisão. Ah, então foi não. Então foi nem falando. Ele tentou reagir, mas a polícia foi mais rápida. Ele tentou reagir e a polícia reagiu primeiro. Nos condados de Galveston e Harris. Porém, de alguma forma, ele ficou foragido por nove meses. E finalmente, quando a polícia o achou, em uma noite de sexta-feira, ele é... Eita peste! E o Takamaeno. Se você já o conhece, eu peço que já deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você... Conheço. Eu vi uma galera dizendo que ele pode parecer um doido à primeira vista. Mas ele sempre tem uns conselhos bons. Pelo menos foi um comentário que eu já ouvi falar a respeito dele. Você acha desse cara? O qual, sem dúvidas, é o mais interessante dessa lista? Eu realmente gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse cara. Então, deixe um comentário, cara. E se você ainda não conhece ele, eu vou apresentá-lo a você. Yutaka Amaneno começou a postar seus vídeos na internet há mais ou menos uns quatro anos atrás. Ele parece um time. Mas, e recentemente virou um meme que está crescendo cada vez mais. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre ele, o canal do Yutaka não tinha nem 15 mil inscritos. Assim como o meu também não tinha. Hoje estou chegando aos 100 mil e ele aos 50. Porém, aquele vídeo que eu fiz não ficou do jeito que eu gosto. Eu acho que eu não levei o tema a sério. Pois bem, eu peço minha segunda chance aqui. O Yutaka é uma personalidade muito difícil de ser compreendida. No início, ele fazia vídeos mais calmos e meditativos. Mas ninguém assistia. Com o passar do tempo, ele começou a entrar em vários personagens para tentar passar a sua mensagem como uma forma de chamar a atenção. Com insônia, meu brother. Consegue parar de olhar pra ela? Não? Apesar de que muitos afirmam que ele não é um personagem e sim tem algum tipo de problema mental, como a esquizofrenia. Já outros dizem que ele teria ficado assim por algum trauma ou coisa do tipo. E uma coisa que precisa ser urgentemente esclarecida sobre ele é sobre os seus processos no Jus Brasil. Eu já vi muita gente comentando e culpando ele sem saber de verdade o que aconteceu. Pra quem não sabe, ele tem alguns processos no seu nome. É, o que é? Inclusive, em um vlog, ele comenta sobre alguns problemas que ele vai lá no centro resolver sobre o seu ser retraído. Bom, os seus processos estão relacionados com o artigo 121. É de matar alguém. Então, é bem pesado, né? É de assassinato. Pior que ele parece ser louco mesmo. Mas tem outros vídeos que ele parece ser mó normal, né? Que no caso foi o que... Esse agora antes desse. Nos vídeos novos, ele sempre tem uma lição ou algum ensinamento a nos passar. E através desses vídeos, você percebe que ele é um homem muito sábio, que já passou por muita coisa. É, foi o que eu falei, né? No caso, que eu vi que a galera... Desde que ele ensina muita coisa, ele pode... Tipo, pode ser uma forma de chamar atenção também. É isso que ele faz. E tem muito a nos ensinar. Eu não sei como tem pessoas que são haters desse cara sem saber a história verdadeira dele. Talvez ele só tenha criado esses personagens, como eu falei, pra finalmente conseguir chamar atenção pra si. E conseguir transmiti-los. E aí, como ele morou no Japão há algum tempo, muita gente também tava associando ele à Yakuza também. Como eu falei, seu passado é nebuloso. Porém, ele tem um filho que já apareceu em um de seus vídeos. E antigamente, ele falava muito sobre uma tal de MY, como se fosse uma mulher. E também sobre um suposto término de relacionamento. Ele disse... Aqui é ele? Porra! ...que estava gordinho e a mulher o largou. No entanto, apesar de trabalhar em três empregos distintos, ele resolveu manter seu shape em forma. E a tal da MY que ele descreve em seus vídeos, na minha opinião, significa Maeno Yutaka. Ou seja, ele mesmo. Ele mesmo. Pode significar que após ele deixar de amar algo exterior, né? A sua ex-mulher, ele passou a amar a si mesmo e cuidar do seu corpo pessoal. E o resto da sua vida pessoal, eu acho que não é da nossa conta. Eu descobri muito mais que isso, mas... Eu não acho que seria legal envolver, pois envolve a família do Yutaka. Ah, então é bom não. E eu tô falando dele de novo, porque eu realmente gosto dos ensinamentos que ele passa. Aí, ó. Já tu acha legal, curte. Passa e eu admiro esse cara. Talvez eu seja mais louco que ele ainda. Ih, olha lá. O Bruno virou um monarca do nada. Afinal, vocês não me... Eu tô mais louco que vocês. Conhecem ainda. Aí, meu irmão. Já tomou banho de cano? Pois é. Vocês descobrem que você tem uma cachoeira dentro de casa. Deixa o caminhão caindo na sua camisa. Cara loucão, loucão, loucão.